Música Gente, vamos subir essa escada Música Música Fantasma não sei o que, ó Música Música E chegamos no Castelo do Perro Gente, é muita gente pra ver esse castelo É muita gente, eu vou mostrar Música Música Olhem a casa dos meus sonhos Música Apareça, Suelen Música 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 Aigua! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA I didn't mean to frighten you prematurely. Venez donc faire la connaissance de la future mariée dont la beauté vous donnera des frises. A CIDADE NOVA 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 O que é isso? Meu Deus, o negócio é perfeito. Gente do céu, que produção. Gente, entramos no túnel. Opa, tem a... Ai, meu Deus. Castelo maravilhoso. Meu Deus, o piano está tocando só. O que é isso? Gente, bora sempre isso. Como é? Deve ter meia tricenta aqui. Tá bom, tá inflando sozinha. Meu Deus, tem a cabeça. Olha os garros que nós vamos ao redor. Olha na mesa, os fantasmas. Meu Deus, minha gente é fantasma. E aí? Tem, boy? Tem que chegar no foco. Carroba. É o melhor brinquedo do Google. 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 Gente... É... 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 É...